E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui trazendo mais vídeo para vocês E no vídeo de hoje a gente vai jogar um joguinho de caça aqui galera Nosso objetivo aqui é caçar esses animais Que a gente vai encontrar pela floresta Fica parado Ae matei galera Vamos para o próximo ali na frente Eu preciso matar 3 Vai Tem mais um lá Ai que ódio Agora só falta mais um Tem que ser esse Ai que ódio Ai que ódio Nossa galera, está difícil de matar esse bicho Missão falharia Red Vai lá, tem que tentar conseguir matar esses 3 Vai ter aí Vai ter tudo aqui Eu vou lá Cadê? Aqui, vai, vai Vai Uh, deu certinho Aqui sai Vamos lá Vamos para Vamos ver o que nós vai ter que caçar Se ainda é um animal assim Ou é leão, sei lá Ainda estou meio que fazendo um tutorial Que estou melhorando a minha arma Vamos lá Vamos lá Eita, estou clicando aqui Não quer aparecer Eita Calma aí galera Eu vou pausar aqui Até deu uma desbugada Beleza Vamos lá caçar Uou Bem melhor Que isso Tenho aqui Nossa, são 3 De novo Ai, novo que espinha Morre bicho Morre bicho Aqui Aqui ó Não Não Acho que eu já não vou conseguir mais Wow Tiro foi esse Ah Uou Acertou Lá Acho que eu criei Não é nada Vamos comprar aqui galera Mais uma arma Aqui saindo Ok Ok Uou Morreu ainda Vamos lá Peraí, galera Tá, não dá pra comprar Vamos equipar Já, vamos tentar Nossa Cadê? Não morre esse bode? 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 Espero que tenha gostado E até o próximo